Olá, meu nome é Alexandre Rocha, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Irmandade Literária. Vocês gostam de livros? Então venha fazer parte do universo da literatura, se inscreva, participe, deixe os seus comentários, venha fazer parte desse novo projeto, canal Irmandade Literária. Nunca se esqueçam, livros são conhecimento, conhecimento é poder, sempre tenham esse poder em suas vidas. Um abraço, ainda bem-vindo pela frente.